Buenos dias, já estou aqui em São Benedito da Cachoeirinha São Benedito da Cachoeirinha não deve ter nem mil pessoas Acordei agora há pouco, dei uma olhada aqui no mapa, ver se achava a tal da Cachoeirinha São Benedito da Cachoeirinha, mas não tem Quem não me conhece, esse aqui é o canal Eu Viajou, eu estou fazendo uma viagem de Kombi Pelo estado de São Paulo todinho, já passei em 60 cidades, mais de 60 cidades já Quase 6 meses viajando E ó, estou aqui agora Aí, estou aqui, já são 8 horas da manhã Já precisei ligar a clarabóia para dar uma refrescada O climatizador Aí, essa é a Kombi Ah, agora melhorou, olha lá Aí Então, o que eu vou fazer agora? Ó, peta para fora ali porque eu estou mais para frente Porque ele fica, a cama é enorme, fica, porque assim Vamos embora, acordar, fazer um café aqui Vamos ver o que nós vamos mostrar de São Benedito da Cachoeirinha Olha lá Ali é o É o meu forro Tem essa, como é o nome disso aqui, essa textura aqui, né Esse tecido aí Mas eu sempre coloco essa fronha aqui por cima Vamos lá, pera aí Deixa eu ver se eu posiciono Agora acho que não vai cair não Então Aqui Eu vou para lá Aí Sofazão armado ali O dia inteiro agora Bora fazer um café? Ó, fazer café nada Lavo Aí moto E lavar esse negócio, ó Fiz um Fiz um mingauzinho ontem Esqueci de pôr água aqui para lavar Olha onde eu estou aqui, ó Um pôr de gasolina, 24 horas Aí Aí Onde eu estou aqui, ó Olha lá Bora lavar esse negócio agora aqui Para fazer o café Aí como é que eu lavo isso aqui Também não tem lugar para posicionar o celular Olha esse para aqui Opa Não vai parar Ah, meu Deus do céu Fica difícil, hein E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu estou em São Benedito da Cachoeirinha. Não sei o que eu vou fazer aqui não. Vou passar o dia mesmo assim e tal. Dar uma volta ali na praça. E sigo viagem. Porque essa... São Benedito da... O mosquitinho. São Benedito da Cachoeirinha. Mas eu procurei, procurei Cachoeirinha no mapa. Não achei. Vou até perguntar pra alguém. Se você tem alguma... Essa Cachoeirinha que existe. E café quente. Bão pra caramba. Eu de manhã assim. Eu já estou logo uma copada. Bom, vamos lá. Vim aqui pro centro de São Benedito da Cachoeirinha. Só queria saber onde é que está essa Cachoeirinha, velho. Porque está calor, hein. Mas são sacrifícios aí de dentro daquela conga ali pra mostrar pra vocês aqui a praça. Estou caçando uma torneira pra lavar minha louça também. Vamos ver se eu acho. Mas aqui. Praça Matriz. Fazer foda aqui. Vai estar lá no Instagram. Se você não conhece o Instagram. É o Viajor. Vai lá. Começa a me seguir também. Olha a igreja. E aí, moçada. Igreja Matriz. De... São Benedito da Cachoeirinha. São Benedito da Cachoeirinha é um distrito. Um distrito de Ituverava. É uma vilinha bem pequena. Tem uma sorveteria ali na frente. Eu acho que vou lá comprar um picolé. Pra tomar nesse calor. Mas é assim. É uma vilinha pequena. Mas tem as coisinhas, sabe. Supermercado. Padaria. Tem uma rodoviária e tal. É legal aqui. Gostoso assim. Não é ruim não. E a combi tá ali, ó. A combi tá ali. É... Ela fica tomando sol assim, ó. Que aí carrega a minha bateria. Apesar de ter umas nuvens, assim, no dia de hoje. Tá dando uma carga boa lá. Tá carregando uns 10Ah. Tá ótimo. E torneira. Vamos achar a torneira aqui. Olha, aqui não tem. Sacanagem não tem a torneira, hein. Meu Deus do céu. Não tô vendo torneira. Mas tem a torneira do banheiro. Talvez tenha. Dei pra lavar uma loucinha. Antes é lavar dentro da conta. Xiii, marido. Com medo de entrar aqui, hein. Ih, tá trancado. Olha, fica difícil, hein. Vai tá o banheiro das mulheres, dos homens, tudo fechado. Dos homens e das mulheres. E não tem nenhuma torneira aqui na praça. Ai, lavar a louça dentro da combi mesmo. Não tem problema não. Tem dessas. Expedição São Paulo. Às vezes estamos na beira do rio. Nossa senhora, tem chuveiro, tem tudo. Se não tem, faz tudo aqui na... Peraí, a combosa. Vamos ali na sorveteria chupar um picolé. Pra refrescar, porque o calor tá bravo. Aí, ó. Açaí. Aqui do... Olha lá. Como que é o nome? Padaria. Pão do céu. Mas tem açaí também. Bão também. Olha o calor que eu tô suando. Agora tomar esse açaí aqui. Esperar o final da tarde. Tomar um banho gostoso aqui na combosa. E partir e viajar, velho. E ir pra outra cidade. Tá calor. Tá bravo. Tomar meu açaí aqui. Dá licença. Vambora. 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 Da cachoeirinha. Calor. Calor. Olhei no mapa. Achei isso aqui, ó. É um vídeo que começa em São Benedito da Cachoeirinha. Termina em Tuberava. Olha aí. Tamanho da lagoa aqui. Ali naquele cantinho é o lugar pra entrar pra nadar. Estacionei a combosa ali. Porque não é proibido parar ali pra nadar. E é isso aí, ó. Ô, São Benedito da Cachoeirinha. Cadê essa cachoeirinha aí? Tá louco. Vim aqui, ó. Tô agora nesse paraíso aqui. Aqui tá cheio de mata feio. Vocês vão ver ali. No próximo vídeo, confira aí a minha passagem por Tuberava. Esse vídeo de São Benedito da Cachoeirinha vai terminando por aqui. Legal, a vilinha é da hora aí. Massa, sossegado, tranquilo. E é isso. Eu preciso seguir viagem. Que tem todo o estado de São Paulo pra rodar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se viu o vídeo aí e não é inscrito no canal, se inscreva. Pra você vir junto comigo, eu e aquela Kombi lá. Rodar o estado todinho. Nós vamos terminar essa viagem lá na praia, no litoral. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado. Um abraço aí, turma. Valeu. Tchau, tchau.